Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Raide e sabe, aquela barata sapeca que vive dizendo que tem um monte de coisas, mas na verdade não é nada disso. Ah, hoje é o dia da música, a barata diz que tem. Então, teremos um desafio de música! O desafio é o seguinte, você precisa usar as duas mãos para realizar o ritmo na hora da risada. Ha, 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 ro, ro, ro. Então, faz o seguinte, escolhe dois objetos ou dois instrumentos para fazer assim, ó. Aqui eu tenho duas maracas, que são chocalhos. Então, a Prof. vai fazer assim. Ha, 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 ro, ro, ro. Ela tem, é uma só. Ha, 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 ro, ro, ro. Ela tem, é uma só. Quando a barata diz que tem sete saias, mas ela tem, é uma só. Essa barata muito levada só quer dizer que tem um monte de coisas, mas na verdade não é bem isso. Vamos começar cantando sobre as saias, a quantidade de saias que ela disse que tem. A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem, é uma só. Rá, 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 ro, 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 ro. Ela tem, é uma só. Rá, 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 ro, ro, ro. Ela tem, é uma só. Agora, essa barata bem levada vai dizer que tem um sapato muito elegante de veludo. A barata diz que tem um sapato de veludo, é mentira da barata, ela tem o pé peludo. Rá, 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 ro, 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 ro. Ela tem o pé peludo. Rá, 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 rá. Ela tem o pé peludo. Agora, essa barata resolveu dormir numa cama chiquérrima, uma cama de marfim. Como será essa história? A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Rá, 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 rá. Ela dorme no capim. Mas ela andou pegando o sapato da mãe dela e disse que ela tinha um sapato de fivela. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Rá, 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 rá da Profi Raid